E as escolas aqui do DF têm até sexta-feira para registrarem suas equipes nos Jogos Escolares. A edição desse ano volta a ter competições presenciais após suspensão do formato por conta da pandemia da Covid-19. Podem participar escolas dos ensinos fundamental e médio, tanto da rede pública quanto da rede privada. Nesse primeiro momento, as inscrições são apenas para as competições coletivas. O calendário das modalidades individuais será anunciado a partir de maio. A etapa regional é a fase inicial da competição. Os primeiros colocados vão avançar para as competições distritais e os vencedores serão os representantes nas disputas nacionais. A etapa regional será realizada do dia 10 de abril até o dia 2 de junho, já a distrital, entre 7 de agosto e 15 de setembro. O formulário para as inscrições pode ser encontrado no site da Secretaria de Educação. Educação, sem o cedilha, sem o tio, .df.gov.br.